O segredo desse time do Corinthians, chama-se Tite? Ah, chama, né? Um cara fantástico, um cara honesto, um cara... Tudo que fala é... é tudo... palavra reta, né? Não tem muita conversinha. Trabalha muito, né? É um cara que busca o máximo do jogador, todos. Independente de quem jogar ou não, os jogadores que não jogam, ele tá lá no outro dia buscando o máximo de jogador. Não deixa o jogador de lado, né? Então eu acho que dá toda a confiança pro jogador. Justamente quando a ansiedade baixou, que você marcou o teu primeiro gol, como é que é isso no dia a dia? Treina mais forte, não treina mais forte? Tem que ter mais seriedade? Pensa, por exemplo, chegar um pouco antes pra não correr risco de atrasar? Porque tudo conta pra saber quem vai estar em campo naqueles 90 minutos, né? Boa tarde. Acho que o Corinthians, primeiramente a diretoria, tá de parabéns pelo elenco que montou. Por ter trago o Tite de volta, que pra mim hoje é o melhor treinador do Brasil. E é um cara que cobra muita gente. Cobra muito nos treinamentos. E a gente tem que se dedicar realmente. Então a partir do momento que a gente se dedica, se a gente corre no treino... Ele é um treinador que pede pra gente no treino dividir, treinar, mas treinar com lealdade um com o outro. Então acho que isso faz com que o Corinthians seja grande, independente do time que joga. Se é o A, se é o B, se é o titular, se é o reserva. Como ele fala, todos os jogadores são titulares. E vai jogar quem tiver bem. E ele passa isso pra gente. Então, lógico, ele tem aquele time que joga os jogos mais importantes. E tem nós, jogadores, que estamos aí jogando mais no Campeonato Paulista. E ele procura, pra não ter um desgaste também com outros jogadores, ele procura fazer um revezamento pra que a gente não corra nenhum risco de lesão. E ele tenha sempre o grupo todo ali nas mãos pra poder escalar o time. Então acho que quando ele cobra essa lealdade, quando todo mundo treina com intensidade, treina igual, a gente sabe que, ele sabe que quando acontecer alguma coisa com algum jogador, ele sabe que nós que estamos ali de fora, vamos estar pronto pra entrar, porque a gente se dedica, a gente faz as mesmas coisas do time que eventualmente vai começar jogando. Gente, tô me sentindo bem. As jogadas que eu fazia antes já estão começando a sair. Os giros que eu tinha quando eu era mais novo, continua, não mudou nada. Verdade, verdade. Então é, eu continuar me dedicando, continuar me empenhando, porque na hora que eu tinha de precisar, eu vou estar à disposição e vou estar com muita vontade de jogar e marcar gols.